E aí, cara, antes da gente continuar para este vídeo agora que vocês estão assistindo, cara, para um pouquinho e vem comigo aqui. Bom, eu tenho um servidor no Discord, pra quem não conhece, é o Asta Community 2.0, beleza? E nesse servidor temos aqui sorteios de nitros, robux e servidores VIPs exclusivos pra você, meu, cara. Temos cargos muito interessantes e customizáveis, temos também VIPs com temas, beleza? E muito mais, beleza? Aliás, então, se você se interessou, cara, acessa o link na descrição e vem se juntar ao Asta Community 2.0. Fala, fala, rapaziada! Eu sou o Asta, que mais uma vez aqui no canal, dessa vez com mais um videozinho aqui de anime adventores, rapaziada. E é o seguinte, hoje eu vim fazer os chocantes pra vocês, rapaziada, no passo 50, tá? Que é aqui do Mesh, tá? O carinha do Full Power lá, de força no anime de magia, tá? E olha o cosmético dele, rapaziada, Shine ainda, que horrível, cara. Eu não sei se essas perninhas proposital ou tá bugado, mano, eu não sei, cara, olha isso. É o cosmético dele, aquele aqui, é o Shine dele aqui, rapaziada, é só, evoluído já. Muito esquisito, né? Mas ok. Vamos lá, ó, esse aqui é o L-Shine, tá? Evoluído já. Mesh Muscles Mythical, esse é o cosmético desse que vocês estão vendo agora, bem horrível, né? Que horrível. E aqui é a versão dele normal, tá? Olha só, beleza. Pra quem não sabe, ele é aquele cara que não nasceu sem magia, mas tem muita força, tá? Ele fica malhando, fazendo supino, tá? Enquanto os outros fazem magia. E olha só, é um vassoura, né? É bem horrível esse cosmético dele, tomara que ele muda, eu acho que tá bugado. Porque é bem horrível e é um Shine ainda, então, né? E ele tem um emoji, olha isso aqui. Esse emoji eu adorei, olha isso. Sabe o melhor? Tá bugado também, olha o vassoura aqui em cima. Tá tudo bugado essa porra, rapaziada. Pera aí, ó. Deixa eu tirar. Ó, deixa eu mostrar assim, ó. Olha isso aqui, ó. Tá bugado, cara. Vai tomando. Aqui, ó. Eu tiro. Agora aqui. Aí o emoji dele é isso aqui, rapaziada. É um... Ele fazendo supino com 100kg a cada 100 repetições em 2 segundos. Olha isso aqui. Que emoji doido da porra. É só você evoluir ele, rapaziada. Quando você evolui, você ganha o emoji, tá? Igual a hoje. Que doideira, rapaz. Vou pôr ele aqui de novo. Tá bugado, rapaziada. Olha só. Eu não sei se é bugado ou é assim mesmo, tá? Mas é ok. Eu acho que era pra ficar assim, né? Pelo menos com a horazinha dele aqui. Mas ok, vambora. Beleza, rapaziada. Aqui já tem isso do Infinity Alien. Vamos pôr ele aqui. Vambora. Olha, tem uma rede grande, cara. Vamos ver. Vamos pôr ele aqui, na frente. Vamos ver o ataque dele. Ah, ele dá um tapão no bicho, né? Tá bom. É, faz supina pra isso. Só pra meter a porrada mesmo. Ele não acertou o fly. Por enquanto. Vamos ver. Já começa. Ele tá nível 90, tá, rapaziada? Oxe, o que é isso aqui? É a varinha dele? Tá grande, gente? Poxa. Aqui ele bate com a varinha, né? Tá bom, então. Vamos ver. 2.670 de dano, 6.1 segundos e 25.9 range. 2. 6.942, 6.1 e 26.4. 10.680, 5.7 segundos e 26.9. Boom. Throw. Agora aumentou. Olha o círculo dele. Agora ele tá aqui. O que ele tá fazendo? Deixa eu ver. Ah, ele tá lançando uma magia. Ué, pra mim era só no músculo, né? Mas tá bom. Tá bom, então. 14.952, 5.7 segundos e 27.4 de range. Tem uma rangezinha. De 21.360 de dano, 5.7 de SPA e 28 de range. Mais um. 30.973 de dano, 5.7 segundos e 28.5 de range. Mais um. 41.653 de dano, 5.7 segundos e 29.9 de range. 29.6, né? Agora o counter. O que que é esse counter? Vamos ver. Mais magia. Ô, que porra é esse que lança magia? Eu pensei que ele era só no tapa, pô. Sei lá, eu nunca vi o anime dele, né? Mas pra mim ele ia só no tapa. Tô maluco. 53.402 de dano, 6.7 segundos e 30.6 de range. 10.000, caramba ele. Vai um upgradezinho aí. Olha, eu não sei, cara. Eu não vi nada diferente que ele faz, mano. Deixa eu ver. Matou o boss ainda. Tem que ser difícil, né? 64.082 de dano, 6.6 segundos e 31.7 de range. Agora tá max. Olha, tem uns portalzinhos. Eu não entendi muito bem o que que ele faz. Ele não faz nada, é só ataca mesmo. Ó, lança as magias. Pra mim ele ia só no tapa, né? Porque lá no anime ele é assim, né? É assim, né? Rapaz, ele não ataca os fly, né? Tá vendo aqui? Não, tá dando flying, flying, né? Porque não ataca. Só confirmar se ele não ataca mesmo. Porque vai que nem... Não, não ataca. Porque senão apareceu o flying aqui. Ah, então eu não entendi. Eu acho que ele não faz nada diferente, não. Eu acho que ele fica só mais por isso aqui, mano. Eu não vi nenhum bleed, nem nada. Assim, não faz nem sentido ele dar... Sinceramente. Mas não ataca, ela vai. Nem nada. Dá crítico? Não, né? Não dá crítico. Uai, cara. Você não faz nada, né? Rapaz. Rapaz, mas coitado, bicho. O bicho é só um groundzinho, rapaz. Um ground physical. Não, e o pior é que aqui tá músculo. Só que ele não usa os músculos. Ele usa a varinha dele, velho. Não entendi, não. Pra mim, ele ia só no tapa. Eu, sinceramente, pensei que ele ia faltar cá os pesos na academia nos bichos. Sei lá, mas... Ele foi nada diferente, rapaziada. É um groundzinho aí. O estadozinho bem mais ou menos, né? Tá nível 90 ainda, né? Então, quando eu já achar alguém com nível 100, ou pôr o meu nível 100, sei lá. Eu acho que não vale a pena, né? Mas se eu achar alguém com nível 100, eu já põe o status dele max aí pra vocês. Só que ele é bem mais ou menos, cara. Sei lá, nível 50, assim, sendo mais ou menos desse jeito aqui. Eu não sei, não. Será que tem uma habilidade que eu não tô percebendo? Eu não tô vendo aqui. Ele não ataca offline, nem nada. Tem um E-circulozinho, tamanhozinho bom. Tem um rangezinho interessante. Sei lá, mas eu mesmo não vi nada diferente nele, não. Eu achei bem mais ou menos. Esse cosmético dele tá bugado, né? Porque o Shining tá com o cosmético desse jeito aqui, que horrível. Nem com coisa, tá? Nem com aura, nem nada. E as perninhas tá bugado também. Pra mim isso aqui é bug, não é possível. E sei lá, cara. Ele tá sendo nada, né? No outro foi a Osh, que é uma beleza. E tá sendo ele aqui agora, que sacanagem. Sei lá, não pôs habilidade nenhuma do bicho. Vai ser diferente, né? Sei lá, rapaziada. Eu acho que não compensou, mano. Se expor alguma habilidade nele, ou algo assim. Porque eu acho que tá tudo bugado esse trem, né? Aí eu já falei pra vocês nos comentários, tá? Mas por enquanto é isso aqui, cara. Eu não consegui ver nada diferente nele. Conseguiu ver minha visa aí. Porque eu mesmo não vi nada assim, não. Não sei se é porque tá matando tudo de uma vez. Não, mas no boss também não deu efeito nenhum, né? Então é isso aí, rapaziada. Então, por enquanto, sendo só isso aqui. Eu acho que ele vai mudar. Ele vai dar uma remodelada nele. Principalmente nesse cosméticos aqui, né? Porque tem que ter um rio, né? O emoji tá bom, né? Mas que porra é esse aqui? E é o Shine ainda. Mas tá bom, rapaziada. Então esse aqui é o passo 50. É o Mesh Muscles, que usa varinha. Eu sei que ele fosse usar os músculos, né? Eu fiquei bem... Eu caí no clickbait, né? Mas tá bom. Então é isso. Valeu. Por enquanto não tá compensando. Se eu ver algo diferente nele. Se eles vão dar alguma coisa. Eu ponho nos comentários pra vocês aí. Beleza? Então é isso. É nóis. Falou.